E atenção, olha aí, bala, eu digo sempre, quem procura acha na vida, né? Se você, eu vou repetir essa frase, eu fui a Fortaleza, mas nunca vou dirigir no carro, viu? É terrível. Tem um trecho entre Natal e Mossoró que você não corta nem o gato que tá de nebra, porque é muita carreta, muito caminhão. E tinha um caminhão na minha frente que tinha uma frase que me marcou muito, que tem assim, gentileza gera gentileza. O que eu tô querendo dizer é que quem procura confusão, termina em confusão. Olha aí, três criminosos morreram em troca de tiro com a polícia. Foi em São Bento, terra das redes. São Bento seria a área da região de Catolete que tem mais condição financeira, tem um comércio muito grande de redes e, não é? Então gera a expectativa de quê? Da bandidagem de assalto, né? O vagabundo diz, olha, eu vou ali pra São Bento. É divisa com o Rio Grande do Norte. João Alecá vai contar pra gente como aconteceu agora. Tenente Bizerra, que é o oficial do dia aqui em São Bento. Hoje pela manhã, um confronto entre bandidos e polícia. Três bandidos mortos nesse confronto. O Tenente Bizerra vai trazer algumas informações. Tenente, como foi que aconteceu esse confronto com esses indivíduos? Ok, a guardação de polícia militar estava em rondas no bairro de São Bento, quando recebeu a informação do local onde os indivíduos que andavam fazendo assalto aqui, principalmente debaixo da ponte, nas quatro bocas, no chique-chique. Bom, temos algumas ocorrências com esses indivíduos. Chegou a informação da localização, onde estariam homens eados, e fizemos o deslocamento até lá. No local, fomos recebidos a tiros e, evitada a injusta agressão, foram avejados os três, socorridos ao hospital e, em seguida, informado do óbito. Foram apreendidos um revólver calibre 38 e um acalibre 12, pingado acalibre 12. O material foi recolhido e apresentado na DP para tomar as medidas cabíveis. Esses três indivíduos estavam armados, reagiram e entraram em confronto com a polícia militar. Os três indivíduos entraram em óbito, ainda chegaram a ser socorridos ao hospital, né? O que aconteceu? De imediato que a polícia civil soube do fato, a polícia civil entrou em campo, né? E conseguimos identificar os três indivíduos, sendo as pessoas do Samuel Clementino, Manuel Alves e o Matheus Vinícius. O que acontece? Esses três indivíduos, quando fomos verificar, dois deles tinham fotos armadas, entendeu? E, possivelmente, esses três indivíduos são integrantes de uma organização criminosa do Rio Grande do Norte. Mais precisamente, da cidade de Jardim de Piranhas. E que, conforme investigações, tem uma conexão entre Jardim de Piranhas e São Bento, né? E estariam fazendo vários roubos de motos aqui nessa região. Qual o nome desses indivíduos que foram mortos? Como eu falei, o Samuel Clementino, o Manuel Alves e o Matheus Vinícius. Isso aí, repórter João Alencar, o olho da notícia com exclusividade. Olha aí, tá vendo? Quem procura, acha. Eu quero mandar um abraço ao sargento do Barla Vento, que foi ele que ajudou. Na verdade, foi ele que aprendeu a manjedoura, ou seja, o Menino Jesus, viu? Um abraço também aí agora, meu amigo Vampeta. Muito obrigado ao empresário Robinho, da Casa de Construção. Todos sintonizados no Rota da Notícia. Muito obrigado, viu? Se você sabe alguma coisa, meu telefone tá ligado direto aqui, viu? Se quiser mandar uma mensagem, é 988-3821, viu? Se tiver algo importante, manda pra cá que eu passo pro Cacau, tá? Olha, esse que tem moído agora em Bahia, viu? Polícia lá com força, é isso mesmo.